Olá galera, nesse aqui de hoje, vamos trazer a continuação de Uplast 2, de onde a gente parou. A gente parou quando o carinha lá morreu, né? Coitado do cara. Tava me ajudando. Bom, carregou o jogo, né? A gente só tem que arrancar essa tábua de novo, né? E olha o que eu salvei lá em cima, viu? E olha o que eu tinha salvado aqui em cima, mas tudo beleza. Ah, eu tenho pilha pra dar pra vender, hein? Tenho 5 batos, 5... Ah, mano, eu vou falar pilha, não aguento mais. Eu vou falar pilha, velho, eu não consigo falar bateria. Não dá. Não consigo. Tem um problema. Quer pra cá mesmo? Sei lá. Calma, Vinícius. Você não vai correndo muito rápido, senão vai se dar mal. O que é isso? Por onde que eu vou? Eu vou esconder. Já tô perdido, já, velho. Mal começou o jogo. Tá, por que que não é? Porque não é, é por lá mesmo. Eu só não sei o caminho, mas... Onde eu vou? Talvez pra lá, ó. Tá, com certeza. Não é possível. Ah, ele cansa. Eu achei que ele não cansava. Tá bem, querido? Será que tem que ir pela água? Tem caminho pra cá? Tem caminho pra cá. Vamo pra cá, então. Tem cara ali. Vamo passar por baixo do portão? Hum, parece ser uma. Ela tá rezando só. Ah, tá de boa. Eu acho. Que não dá, cansa muito. Escreveu? Eu não tava olhando. Calma aí. Mano, agora que percebi, eu não tô usando muito a câmera, né? Ah, porque não tá escuro também. Eita, porra. O quê? Lembre-se que você pode usar o microfone. Ah, tá. O que é isso? Tem alguém ali, tem alguém ali. Como eu estaria por aqui? Não. Eu acho que não era pra vir pra cá, velho. Mas e os caras ali? Tem um monte de gente. Ah, é por aqui. Eu não tinha visto. Por onde eu vou? Nossa, tanto de cara ali. Tá, eu acho que é pra lá onde os caras estão, né? Por que eu só saio correndo e meter o pé? É o ult-lash, né? O ult-lash é... É pra sair no... Não, não, não foda-se. Você tá brincando. Se você está brincando. Tá. Me vira, me vira. Eu achei que eu não ia me ver. Falou, falou Não era pra cá? Ei, que susto Opa, como é que... Tudo bem? É pra lá? Calma aí, como é que eu... Tem que segurar? Tem que segurar Calvou Calma aí, como é que eu acho que é uma escolha de uma palavra Calma? Calma aí, que susto Calma aí, que sustentável Calma aí Vai, vai, vai! Meu Deus do céu. É pra cá mesmo? Eu não sei onde estou indo. Deve ser, né? Estou seguindo o fluxo. Olha uma cartinha aqui, ó. Eu só estou seguindo o fluxo. Uma corrente? Pega o cinto que vai quebrar. Nossa! Também... O cara é azarado pra caralho, né? Como é que pode uma coisa dessa? Vai ser azarado assim em outro lugar, cara? Acho que eu estou de boa de pilha e de bateria, viu? Não gastei nenhum até agora. Não gastei nada. O que é isso aqui? Alma de Cristo? Prepara-me, padre... Nossa! Guie-me pelo caminho da salvação de sangue de Cristo. Permite-me tomar o salvinho pelo olho arrancado da minha visão, anjo de Deus. Inclarece-me pela salvação de Deus. Não se aguarda. Não se aguarda. Vamos ver o que é 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 o que é. e prepara me para a hora do diabo nossa senhora na campanha do portão do tempo eu defendo a tua criação até que receba tu descanso amém e essas cartas do celeste são bizarras quando falar outra é outra coisa o que é ali é um farol só a nossa foi isso e eu também não sei ó e aí e a era tendo esse caminho e aí E aí eu vou por aqui eu vou ver e ela deve ter que escalar por aqui ó E aí eu acho que aquele outro caminho tava bloqueado por arma pela pilha ali embaixo E aí eu já tô cheio de pilha não vou pegar mais não mas gotta be a way back to the village Ai velho eu quero muito pegar e aí não consigo normal gente e a minha ambição é maior E aí eu tô mais pilha melhor pra gente né E aí eu machuquei e cá e agora eu vou usar a lanterna que você bate E aí como que é bate meu nome Câmera Agora sim tá escuro pra caralho Nossa Uou A Igreja Não, não, é algum tipo de templo herético Mas a ambientação desse jogo é de outro nível também né A ambientação de Out e Leste Tipo Tá eu acho que é pra pular aqui né Ai Caraca velho Não 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 É algum tipo de Tempo Pega a pilha É pra lá mesmo né Por que eu não pulei Aí ó Onde eu tô indo cara aí Bom, vamos lá. Opa, cliquei errado. Socorro. Para cá, para cá, para cá. Aí. Calma. Não enxerga nada. Eu uso minha bateria automaticamente ou eu... Não, 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 por favor. Não, por favor, não. Vem aqui, velho. É Lynn, né, o nome da explosão. Caralho, olha isso. Que moleque bonito. Tá bonito demais. Pena que é um local totalmente macabra. O nome da explosão é o nome do Senhor. Pena que é um homem. Deus te ama. Pena que é um local que eu estou fazendo. Não, não, não. Tá bonito demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Que lugar é esse? Aposto que isso aqui é outra coisa bizarra, né? Mais crianças morreram. Bom, eu posso pegar tudo e ler em sequência, né? Porque, sei lá, eu pego o capítulo 7 e do nada eu pego o 9. Aí depois eu pego o 8. Qual que é a chance de dar bom isso aqui, hein? Nossa, tá muito escuro. A bateria é bom, né? E procurando pilha. E procurando pilha. Solivando. Opa. Eu posso ler, tipo, bem rápido, tá ligado? Batendo o olho assim. Opa. Eu posso ler, tipo, bem rápido, tá ligado? Batendo o olho assim. Opa. Apenas, nós estamos no final de nossa reunião. Hum. Putz. Eu odeio ser sem mecanismo. Não dá mais interseguição, velho. Senhora, eu acho que você pode ler. Não dá mais interseguição. Calvou. Horação, eu acho que é um alívio. Uh, dependendo de você. Ah, mas por isso, você não deu a pena. Um alívio aqui é que está na minha alívio, não é? Aelação, não é? Vale a pena ser atiração no girador. Isso pode ser atiração. Ah tá é uma como é como onde eu sei um dia que tá isso é para lá né e com certeza não vai ser fácil E aí o que que dá para abrir essa porta tem algo para cá o que é que deixaria eu vim aqui só para confundir né e tá do bem meu meu Deus do céu tá do bem né você vai ficar aí dentro tá atrás de mim por que em por que você tá atrás de mim o que é que tá o gerador meu Deus do céu me ajuda Onde é que está o gerador? Será que é aqui em cima? Vai se esconder. Opa! Isso tem que ser. Eu posso encontrar o caminho para o elevador. Puxa, puxa, puxa. Tá, agora fudeu. Caralho, mas tem mais que um barulho do jogo dando do que com ela. Puxa, puxa. Pode ir embora. Eu vou te esperar. Vou descer. Pode descer. Não? Vou passar aqui, ó. Aqui atrás. Não me ataca. Porque eu não lembro o caminho de volta. Vocês acreditam? Não. Caralho, já me perdi, velho O levador fica aonde? Aí você tá brincando com a minha cara Não, 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 por favor Caralho, não é hora de cansar não Papa, eu tenho que sair Eu vou estar ravenosa em minhas penas Meu Deus do céu, velho, que agonia Opa, tá gravando a unha, é pra cá Acabou, perdi o tempo Ok Nossa, mas que lugares Ele tá cantando Jéssica Eu tenho perdido Caralho Caralho Alô? Onde estou? Tô num túnel Beleza Por favor Blake Ele tá chegando Por favor Ele tá chegando Por favor Por favor Onde estamos? Ai que susto Porra Calma aí, ele dá pra me esconder? O que que eu faço aqui gente? Jéssica 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 Tem algum segredo por aqui? Bateras Bateras Não tem aonde ir Vamos escolher Não tem aonde ir Caralho, tinha uma caixa Gira a caixinha De música Agora o diabo vem Se não vier Caralho 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 Black Caralho Caralho Pai da besta, besta é você. Eu vou te levá-lo na árvore! Mas do nada! What the fuck? Mentira! Jogo, jogo! Quasei, família! Mas do nada, porra! Vazei, família! Morri! 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 Dá um momento, dá um momento! Onde você agacha? Calma! Out? Ah tá! Olha pra trás! Não tô afim! Ele está no chão! Ih, falou que estou atrás do bagulho! Embaixo da... Pra cá, pra cá, pra cá! Ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Não tô afim! Tá não! Nó! Ah! Por lá! Não sei pra onde eu corro! Oh, essa pilha aqui hein? Calma amor! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, eu só quero, só quero paz! Toma, por merda. Nossa, mas aí eu tô... Morrei pra caralho, né? Eu tô preso, eu tô preso. Eu não sabia pra onde eu ia, velho. Eu tô preso, eu tô preso. Eu tô preso, eu tô preso. Ei! Eu tô preso, meu Deus. E aí é o cara tá aqui velho E aí eu não sei para onde eu corro a alma se tirar a câmera aquela porta ali ó da frente ó E aí eu vou passar aqui e aí e aí não é E aí e aí Ai ai Não falo nada Posso entrar aqui em baixo? Muito obrigado Não há nada Aqui, Xix Não há nada Fisheiros Oi, muito obrigado por abrir a porta, viu, meu querido? Opa, para baixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, machucou. Parece que eles pararam de retratar de mim, na verdade. Tô gravando aqui. curar né ninguém é de ferro fugimos é isso o barril e o o o o O que diabos é isso? Ah, dai. Ah, s***. Passei. Vamos aí. Bizarro. Hum, tem alguém aqui? Ele está na casa! Algo. Porra, esses caras não não estão em bichão. Sem chance de passar. Não. Não se lembre. Mas você deve fazer isso. Que que? Que bom! 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 E é para cá mesmo? Claro que sim. Isso não atrás de mim, claramente, né? Eita porra. Ainda não há. Tá. Meu deus do céu. Perceição tenebrosa. E aí a outra de mim ainda E aí eu acho que não acho que eu desprestei hein E aí meu Deus e embandagem aqui alguma coisa uma pilhinha papai não E aí e nada E aí aí aquele que tem gente aqui e não era aqui não E aí e o papai precioso é qualquer outro é qualquer outro uso que não se repara copo evangélico do que nós deve receber pressão de o laquem o roubo ou de papel se é recatará a carretará em punições e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai usar a minha lanterna aqui e aí e olha os caras lá tá aqui já do próprio Ah, eu tô na igreja! É, daqui é aquele lugar do início, onde eu não conseguia vir. Ah, dá pra abrir aqui. Acho que é pra cá mesmo. Vamos abrir aqui. Não tem nada ali. Eu não tô mais achando pili nem curativo. Só carta. Não há dor no paraíso. Projeto de desenhos. Ah, pra cá. Ai, minha perna. Sério? Você fica parado com a cura sozinho? Ou vou ter que usar a cura mesmo? É. Ah, tá cheio de carta, velho. Olha isso. Por favor. Por favor. Ah, mas ela tá ali. Você aqui é lá mesmo? Não. Ele quer ir lá com ela aqui. Me perdi na perda. Ah, tá vindo aqui, não, né? Ah, tá vindo aqui não, né? Ok O que eu faço? Agora tio O que você fez? Muito escuro aqui Ai Não tô gostando disso, muito curativo, tá me dando Meu Deus Você quer ele Beleza Sabia que ia dar merda Fim que dá, né Fim 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 Cadê ela? Fim 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 Oi e dá para interagir com isso aqui dá para empurrar e o caminho aqui na verdade então e a vamos empurrar para cá e o jogo tá bom demais ou a que era um lugar secreto né é uma cartinha 17 de junho Nossa olha mas eu acho que minha pele quem me faça carinho meu amigo do céu tá certo e aqui era só uma cartinha E aí E aí E aí E aí eu dei a volta no mesmo lugar E aí Ai, querido. Dá pra olhar pra trás com alt, né? Esqueci disso. Olha o Padre Knoth, que é o maluco. Líder dos caras. Ok, nada demais aqui no Jaguar. O cara tem duas portas. Eu, como não sou idiota nem nada, vou abrir as duas. Esconder, dá pra esconder. Mary, Mary mandando que segura a voz. Quem está lá? Quem é você? Meu nome é Blake. O cara lá que faz a vozinha fininha. O pai! Eu não sou o pai de ninguém, eu só me matou. Me mate. Com Mary. Como é que eu vou te matar, meu amigo? É... eu até te mataria, mas... não sei como. Pô, não sei lá. Tem alguém vindo? Ué, o que que eu devo fazer aqui, pô? Olha o trono do maluco aqui, ó. O que que eu tenho que fazer? Salvou o jogo quando eu entrei no armário? Ah, tinha que me esconder pra continuar o jogo. Pô, padre. Perdão. Perdão. Essa aqui vai ser bizarra cena, né? Provavelmente. Oh, padre, como é que vai... Comendo muito, né? Não. O meu Deus não, eu não. Não, você não quer dizer que eu não toque. Deus amante a愿ou. E eu mesmo. Outra do mulher tem essa destruição do mundo em sua casa, mas Val e seu apóstico derrotar o inimigo não morreu. O padre do Fiena está escavando. Ela vai cair a sua filthia antes da noite. Nós temos apenas essas algumas horas para encontrar ela e matá-la e salvá-la esse paraíso do inferiço. Vamos ver. Onde ela levou a Val? Eu não posso. Eu não posso. Isso é para você, Josiah. Faça a mulher grita. O que ela vai puxando, mano! O esquador de mineiro, o War e os meus maus e os meus inimigos. Você pode falar quem está a se garantir uma vez? presenters como a Sifroz? Oh, stop! Oh, Deus, por favor! Onde está a mulher? Onde você encontrou? Stop! Stop! Nossa, não sei se eu olho só no olho. Eu te digo! Estou desculpa, Mary. Estou muito desculpa. Onde está a mulher? As minas das montanhas. Valhazard está nas minas. Você nunca vai voltar a ela. Não antes da morte. Nós somos as mãos do Senhor. Nós não podemos desculpar. O mundo morre sempre, Jesus. Você não morre, Samaritanos. Você está me vendo, cara? Nossa, esse padre aqui está ferrado. Eu vou acabar com esse cara. Onde? Onde estão as mentiras? Posso sair? Já seguro? Lá, 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 lá. Não vi nada. E agora? O que eu faço? Eu jurei que... Chave, tem alguma chave? Tem que voltar? Eu não estou vendo outra alternativa aqui. Ou eu sou muito cego. Ou, tipo, não estou vendo onde é que... Eu acho que tem que voltar mesmo, viu? Eu tenho que ir para a mina, né? Só que eu não sei onde é que fica. Tá, meu objetivo é ir para a mina. Eu acho. Deixa eu ver. É, encontra o caminho até a mina. Também. Ó, eu vim de lá, eu acho, né? Não, eu vim de cá. Vim daqui, né? Foi daqui que eu pulei com... Foi daqui que eu pulei com o bagulho, né? Então, eu tenho que ir... Não, calma aí, buguei. Não, não. Foi dali... Eu pulei dali. É, eu não sei onde fica a mina, velho. Eu vou tentar para cá mesmo. Para cá não é, não tem caminho. Beleza. Tem que voltar e ir até onde está aquele diabo lá, será? Vamos tentar, vamos tentar, né? Pode ser para lá. Para cá que não é, né? Ali, tá vendo aquele portão ali, ó? Tem uma porta ali também. Opa! Será que é aqui? Pode ser aqui, né? Um caminho para a mina. Tem uma pilha por aqui? Fala que é por aqui, vai. Tá com cara. Tá com cara de progresso. Beleza. E aí? Ok. Já está quase dando... Tem hora e pouquinho de vídeo. Vou tirar um tiquinho mais daí eu... O que foi isso? Onde eu vou? Aqui tem um buraco? Dá para passar aqui? Onde está a bicicleta? Está falhando a bateria já. A carreira para o Minas está em algum lugar aqui. Ah não, estou escutando aquela velha de novo velho. E a Cuca vem me pegar. Eu acho que a música não é assim não, viu moço? Não, não. Não, não. 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 Posso passar? Não. É uma tacana. Onde está? Isso aqui é sinistro. Pode ficar aí, viu? Eu vou... Espera aqui. Ah, você de novo não, né? Estão indo a sua parte! Caramba! Não, não! De novo esses caras? Oh, eu vou ter que... Eu lembro desse lugar. Eu... Ele está booster Mercury! Estão indo ao meio dele. Não! De novo! Ele está próximo daqui, peraí! Nossa, quanto milharal! Diga! Diga! Pira, depois que é aqui. Vamos ter que vir aqui. Oh! Tira! Vamos ter que vir aqui. Estamos indo a ti. E o nome do Senhor de Deus, que é o templo dele. Ele não me viu. Tranca aqui. O que é isso aqui? Gente, eu não sei o que estou fazendo. Estou certo? Não sei lá. Esse aqui vai abrir o portão ou fechar? Não entendi. Deve fazer o trecho. Tem um que ir para ali. Ah, como é que eu vou para cá? Eu não consigo pular daqui, não consigo? Você vai ser guardado por meus trabalhos. Calma, calma. Ah, eu morri, gente. Eu morri. Muito pouco espaço. Eu não entendi, velho. Caralho, como é que eu vou subir ali em cima, mano? Eu entendi que eu abro ali, mas... Eu não entendi, velho. Eu acho que está em cima. Que é isso? E aí Não, 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 só para aqui Conte-nos o que faremos para o filho que não foi nascido. Núris, não é verdade! Calma, está tudo bem. Mano, o cara cansa muito rápido. O novo da Fúria do Senhor vem em mim! Mano, eu não sei para onde eu vou. Será que é para cá? Mano, eu acho que eu achei o caminho. Muito bem. Muito bem. Eu vou lá para lá e chamar os cunhados dentro. Isso é um pedaço de morto. Deixem-se. Meu Deus! Ah, você de novo? Se eu me diz, eles são mais do que a mesma. Eu me abro, e eu sou com você. Eu acho que se nós lésbamos, nós temos que ir embora. O homem de sangue para mim. Eles falam contra você com a maliceia. O seu inimigo me amando. Eu não me amarei aqueles que me amam? Eu não me amarei aqueles que me amam contra você. Eu me amarei com totalidade. Eu me amarei contra mim. Eu não sei se ela está me vendo, ou se ela está fingindo. Eu sou o que me enviou para você. Eu não sei se ela está me vendo. Eu não sei se ela está me vendo. É minha. Eu não sei se ela está me vendo. 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 Mas bom gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, já deu um tempo bem longo já de vídeo e para mim já tá... Cara, o jogo tá ficando muito... Vamos aí... Achei que foi esse bicho, o jogo tá ficando muito bom cara... Ultlast não tem como ser ruim né velho... Por mais que não tenha muito jumpscares... Até tem né, mas... Ultlast é mais ação com terror sobrevivência... É muito bom mano... E bom, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no meu canal... Deixa o like, muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau!